Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Carlos André é coach para concursos e vim aqui para poder pagar uma dívida que era a análise da nota de corte do concurso do TJ Paraná com base em dados estatísticos. Se você tem interesse nisso, então dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e vem comigo. Bem, muito se especula agora sobre a nota de corte para poder ir para a redação, para ter a redação corrigida. O TJ Paraná já estipulou que no dia 30 de outubro vai divulgar o resultado dos recursos, já vai divulgar quem foram os 1.140 aprovados na objetiva, mais todos aqueles que empatarem com 1.140, vai chegar aí até uns 1.300, 1.500, talvez 1.400, 1.500 e já vai divulgar a nota da correção dessa redação. Corrigindo um vídeo anterior meu, eu tinha entendido, que o pessoal tinha me passado, que no dia 30 de outubro eles iam corrigir a redação. Não é verdade. No dia 30 de outubro já vai sair o resultado do recurso, irrecorrível, o resultado final da objetiva, irrecorrível, já dizendo quem são os 1.140 mais empates e já vai dar a nota provisória da discursiva. Aí vai caber recurso da discursiva no dia 30 de outubro. Ou seja, se o seu nome não tiver lá nas corrigidas, a discursiva corrigida, acabou o concurso com você. Eu já disse em vários momentos que quem tiver nessa lista de 30 de outubro vai tomar posse no TJ Paraná ao longo dos 4 anos sim. Porque não só a necessidade de recompor o primeiro grau de dirigição com base em documentos apresentado por sindicato apresentado pelo próprio órgão de pessoal do TJ Paraná, já estabeleceu que serão necessários pelo menos 600 novos técnicos judiciários para repor o primeiro grau de dirigição. Tem ainda o problema da estatização dos cartórios judiciais da decisão do Supremo, que estabeleceu que a decisão do CNJ tem que ser cumprida no prazo de 12 meses. Já passei para vocês a reportagem, uma entrevista do presidente do TJ, meu amigão X. Pereira, em que ele diz à repórter que seriam necessários pelo menos 3 mil novos técnicos judiciários e por isso ele está fazendo análises para poder fundir cartórios, para poder chamar menos gente. Bem, se ele abaixar de 3 mil para mil, são mais mil com aqueles 600 que eu já tinha falado, porque esses mil são só para os cartórios, não são para as varas. Os cartórios judiciais atendem as varas, ok? As varas trabalham com o juiz, o cartório atende o povo, né? Então, se você tiver entre esses 1.140 mais empates, Oxalá chegue a 1.300, 1.400, 1.500, você vai tomar posse no TJ Paraná, em nome de Jesus, e nós vamos comemorar muito. Você vai mandar para mim aquele depoimento, coach, valeu pelo apoio, vai mandar a sua foto, e eu vou postar centenas de pessoas que eu acompanhei ao longo desse concurso. Peraí, do que que era esse vídeo mesmo? Ah, é verdade, esse vídeo era para falar da análise da nota de corte. Vamos lá. Muitos têm especulado, né? Qual será a nota de corte? E uma coisa que você precisa entender é, eu estou trabalhando com a nota de corte para você estar entre as discursivas corrigidas, ou seja, 1.140 mais empates, 1.300, 1.400, 1.500 na boa vontade, se tiver muita gente empatada com a nota de corte. Tomem cuidado, porque existem sites em que você, hoje em dia, coloca lá livremente, qualquer um, coloca a nota que quiser lá, e isso sempre é um problema. E, obviamente, esses sites fazem extrapolações, algoritmos que calculam, se tantas pessoas colocaram a nota aqui, tem total de inscritos, total de vagas, ele faz uma extrapolação proporcional, né? Um movimento estatístico para poder chegar nessa nota de corte. Bem, em primeiro lugar, é bom considerar o seguinte, o TJ Paraná teve 155 mil inscritos, mas só uns 60 mil foram fazer a prova. Segundo, normalmente, quem costuma colocar nota nos sites, ou são pessoas que estão lá naquela expectativa de que vão conseguir passar, a grande maioria, né? Ou seja, é uma tendência de pessoas com melhores notas colocarem lá. Quem acertou 20 questões, 15 questões, 30 questões, não costuma ir atrás, porque já sabe que está fora da disputa. Até, às vezes, pela vergonha, que não deveria, mas tem. Então, isso é uma distorção na amostra, né? Porque chega-se à conclusão que se essa é a amostra, para extrapolar, só que essa é uma amostra tendenciosa superior. Então, isso já é um problema desses sites. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, professor, né? O site tal está dizendo que a nota de corte vai ser 53, a nota de corte... Outra coisa também, esses sites estão considerando 114 vagas, né? Nem todos, talvez, mas a grande maioria está considerando 155 mil e 114 vagas. Ah, o site tal já corrigiu de 155 para 60, beleza. Mas corrigiu de 114 para 1.500? Repito, eu trabalho com o total de pessoas que serão incluídas lá. Tá? Mas, professor, você não tem uma análise tão grande, uma amostragem tão grande como a deles para poder extrapolar o seu número. É verdade. Eu até tentei fazer um ranking, o pessoal me mandou centenas de notas, não chegou a milhares de notas, mas eu posso dizer para você o seguinte, ó, travou meu WhatsApp, travou e eu tive que desistir de fazer isso aí. Não deu para fazer um ranking. As notas ainda estão aqui no meu WhatsApp, mas foi impossível eu analisar isso aí. Então, minhas desculpas, eu não consegui fazer isso daí. Mas eu quero compartilhar com vocês uma análise muito pertinente, que é a análise do concurso de 2014 do TJ Paraná, 2013, que a prova foi em 2014. Foi um concurso muito parecido, só que ele era da Secretaria Tecno-Judiciária. Foi um concurso também que teve muitas abstenções, muitas ausências, porque ele também tinha demorado. Ele não demorou tanto quanto TJ agora de 2017, que foi em 2019. Porque esse demorou dois anos e oito meses. O outro demorou um ano e dez meses. Mas também demorou um monte, muita gente desistiu. Também muitos inscritos e muitos desistiram. Aquela prova foi uma prova de 50 questões e a redação valia 50, tá? Então a redação valia mais, tinha menos questões. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte. Uma análise das notas das pessoas que estavam com a discursiva corrigida. E eu tenho esse documento que eu já passei pra vocês, né? Eu vou apresentar aqui, ó, a primeira página. Essa é a primeira página desse documento. Você vai ver que tem o nome da pessoa, a classificação. Aí tem aí a nota da objetiva e a nota da discursiva. Saibam que pra fazer essa análise que eu vou passar agora, eu considerei todas as notas e não apenas a influenciada pela redação, ok? Bem, então fundamental estabelecer pra vocês o seguinte. Eu fiz um levantamento de todas as pessoas que estavam com nota nesse documento. Excluí aqueles que eram candidatos concorrentes a PCD e a Afro, que a nota era menor. Tinha gente até com nota 31, 32 de 50. A menor nota, ou seja, a nota de corte em 2014 para uma população semelhante, né? Foi de 37. Você consegue ver, inclusive, na primeira página aí, na primeira página, você consegue ver que tem gente com nota 37. Entre os primeiros aprovados. Vejam, o rapaz acertou 37, a pessoa acertou 37 e com uma boa nota de redação, tava aí entre os 40 primeiros. Não sei se você consegue ver bem direitinho. Tem gente aí com 45, 44, tem 46 aí perdido também. E tem gente com 37. 37 foi a menor nota de objetiva. E vejam como a redação fez essa pessoa que tava lá em 1.800 e tanto, que nesse daí chamaram mais pessoas, subir pra entre os 40 primeiros. Então, olha só. Primeira observação que eu quero falar. A nota de corte em 2014 foi 37. Mas acontece que pra 37 eles chamaram 1.713 pessoas. Então, 1.713 pessoas, a nota de corte foi 37. Ah, Carlos André, mas nesse agora são 1.140, no máximo 1.300. Olha só. Se eu pegar 1.240 na prova anterior de 2014, a nota de corte sobe de 37 para 38. Após o recurso, teve uma nota anulada e uma mudança de gabarito em 2014. Então, com uma anulada, que isso faz subir a nota, a nota de corte em 2014 foi 38. Se você fizer uma regra de 3, 38 está para 50, assim como o X está para 60. Você vai ver que 38 corresponde a 45 numa prova de 60 questões. 45 após uma anulação e uma mudança de gabarito. Então, em 2014, 1.214 pessoas tiveram a discursiva corrigida a partir da nota 45, porque todo mundo empatado vai, 45 após o recurso. 45 proporcional a 60 questões. Em 2014 foi 38. 38. Então, é por isso que eu, Carlos André, estou dizendo, não sou o senhor da verdade, pode errar, existem características diferentes. Ah, a prova foi diferente. Dá uma olhada que não foi uma prova difícil também, mas também teve uma prova com dificuldades. A prova de informática derrubou muita gente em 2014, né? A própria prova de legislação teve mais complicações também. Então, provas parecidas, tá? Então, estamos falando aqui, em 45 após o recurso para ir para a redação. Mas olha de novo a imagem aí da primeira página do documento, em que você vai ver lá. O primeiro lugar do concurso acertou 45. Mas nesse concurso, teve gente que acertou 49, 48, 47, 46 e 45. Olha aqui. Aí você fala assim, ah, Carlos André, eu conheço, inclusive eu, Carlos André, conheço alunos, coaches meus, né? A Fernanda Wolf fez 56, o Diego fez 55, né? O Felipe fez 52, a Sandra fez 52, antes dos recursos. A Teane fez 51, o Fernando fez 50. Eu tenho vários alunos, coaches, pessoas da turma de simulados que fizeram 50 e tanto. Mas vejam, não são 1.140 pessoas, né? Então, volto a dizer, em 2014, uma pessoa acertou 49 de 50, uma pessoa acertou 48 de 50, duas pessoas acertaram 47 de 50, nove pessoas acertaram 46 de 50, 20 pessoas acertaram 45 e 44, 33 pessoas acertaram 44 e 61 pessoas acertaram 43. Opa! Carlos André, quanto que somou até aí? Até aí somou mais 120 e poucas pessoas. Ah, então, olha só. Se eu for considerar o número de vagas 114 proporcional a 2014, a nota de corte após o recurso seria 43 de 50. E 43 de 50 corresponde a quanto de 60? 52. Então, vamos lá. Carlos André, se fosse considerar a nota de corte apenas da objetiva para encaixar em 114 vagas, seria 52, sim. Mas esse concurso não tem nada a ver com a objetiva. Então, não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum você fazer uma nota de corte para o número de vagas, porque não tem a nota da discursiva. Voltando à imagem lá da primeira página dos aprovados. Dá uma olhada que entre os primeiros aprovados, você tem gente com 45, 44, 43, até com 37. Por quê? Porque a redação trouxe o cara lá na frente. Então, você, volta para mim, você que acertar apenas 45, quiçá 44 após os recursos nessa prova de 2017, 2019. Se você tiver uma redação arregaçante, né? Já fiz vídeo corrigindo a redação, respondeu o primeiro item, segundo, terceiro, introdução, conclusão, pá, não sei o quê, bonito. 1.100, 1.200, cravou 40 na redação. Mesmo você tendo sido classificado lá nas últimas posições, 1.100, 1.200, com uma redação cravante, olha só como no concurso 2014, você subiu para os 40 primeiros. Ah, mas agora a redação é só 40. Beleza, você não vai subir para os 40 primeiros, você vai estar entre os 80, entre os 100 primeiros. Então, a discursiva vai decidir isso daí. Você tem que estar entre aqueles que vão ter a discursiva corrigida. E é eu, Carlos André, minha expectativa, não sou o dono da verdade, não venha depois você dizer que está errado, né? Eu estou apenas colaborando com a minha análise, com a minha especulação, com o que existe de palpável, para poder chegar nessa conclusão para você. Que após os recursos, né? Quem tiver com a nota lá por 45, talvez 44 após o recurso, você que está chorando, né? É possível, né? É que nem o Ibope, margem de erro de dois pontos para mais e para menos, vai? Vamos botar 45, margem de erro de dois. Que aí vai até 47 a nota de corte. Pode ser que após o recurso, só com 47 vai para a correção, né? Existe essa variação de um para o outro, né? Ah, teve mais tempo pessoal estudar, tem mais material, teve coaching, teve isso. É, mas muita gente desistiu também, muita gente boa não foi. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Então, essa é a análise que eu estou falando. Vai ter gente com 56, 57, 55, 50... Vai! Esses aí vão estar lá entre os 114 primeiros. E se você acha que só vão chamar 114, então a nota de corte... Ah, e detalhe, não vai ser 52. Porque aí o cara que acertou, né? No concurso de 2019, quem acertou 49 foi mal na redação e nem foi chamado. Volto a dizer, na primeira página não tem ninguém 49, 48 e 47. Tem dois 46 apenas na primeira página. O resto, os caras despencaram com a nota da discursiva, ok? Então, não quer dizer que as pessoas que estão com nota alta na objetiva vão ficar nas primeiras posições. Não quer dizer nem sequer que eles vão classificar. É possível que eles abaixem tanto, né? Que nem classifique. Não, não. Eles vão classificar. Se você está com a nota na objetiva, vai estar lá por último, né? Vai acabar sendo chamado. Mas beleza. Mas não vão estar entre os 114. Se você quiser considerar 114. E 114 é um número... Todo edital de concurso fala um número de vagas que não é real. Porque, segundo jurisprudência do Supremo, se tem um número de vagas, tem um direito subjetivo a ser nomeado. Então o órgão é obrigado a te nomear, senão no Supremo você ganha isso. Então os órgãos têm colocado um número de vagas sempre muito abaixo do que é a real necessidade. Quem não sabe disso, a história do mundo dos concursos tem comprovado ao longo dos últimos anos. Inclusive no TRT eles colocam 5 vagas e chamam 200, 300. Depois eu vou fazer um vídeo sobre TRT Paraná. Vou fazer sobre vários concursos, INSS, Polícia Civil. Eu estou enrolado. E eu disse que eu estava pagando uma coisa que eu estava devendo, porque na verdade eu prometi fazer no final de semana, mas olha, eu ainda estou naquela de retomar o ritmo. Final de semana foi sair com a família, cinema, sair para almoçar e morgar na cama mesmo. Peço desculpas para quem estava esperando o vídeo no final de semana, mas estou aqui 7 horas da manhã, ligadão, sempre funciona melhor durante a manhã. E já estou gravando o meu vídeo aqui, ok? Coaching para concursos, já vamos fazer novas turmas de coaching. Área fiscal, INSS, TRT, Polícia Civil. O foco são essas turmas. Mas volto a dizer, eu atendo pessoas, hoje eu tenho coaches que trabalham para magistratura. A Débora é advogada do Fomento Paraná e ela está fazendo coaching comigo para magistratura, para promotora, para o Ministério Público. Tenho gente fazendo para delegado. Então, mas são poucas pessoas, né? Os grupos grandes, né? O maior grupo agora é da área fiscal. Já está crescendo bastante o grupo da área fiscal e a gente se reúne, ok? Então, a análise é essa. Expliquei para você. Se você acha que o meu raciocínio lógico está equivocado, me explica, Carlos André, 2014, não, assim, assado. A regra de três, assim, assado. Mas eu estou dizendo, para ir para a redação proporcional a 2014, eu aposto em 45 com dois pontos percentuais para mais ou para menos. Dois pontos, né? 47, 43, né? Pode ser mais? Pode ser mais. Para estar entre os 114, óbvio, vai ser 52 para estar entre os 114. 52, 53, até 54, né? Mas não se espantem com quem tem nota muito elevada. Volto a dizer, analisando as notas de 2014. E se você quiser esse arquivo, que eu já passei várias vezes, me pede que eu passo para você. Tem no site do TJ, você vai lá em concurso 2013, técnico judiciário. Você consegue baixar esse arquivo, lista dos aprovados 2014, resultado final, né, do TJ. E tem lá a nota da objetiva com a discursiva. Beleza? Era isso que eu tinha falado para vocês. tenham um ótimo dia e vamos em frente!